Para quem é amigo, alguém na faculdade, por isso há um amigo fã. Agora você chega na aula. Olá, MCPSS. Agora é MCPSS. Boa mentira, se elas aceitam. Batei o Porto Hipop, agora podem tratar o Porto Hipop. Não, não precisa andar lá a bater para. Antes disso, agora vamos só. Não temos que agradecer, porque o trabalho que o ultrarracismo toda a gente tem que fazer. Então, não é a favor nenhum, mas o trabalho que o Sérgio tem feito. A Marte e a Sílvia também aqui à frente. Temos que agradecer. É um grande trabalho que tem feito. Claro, contra a xenofobia, a negrofobia, o racismo nesse país. E não estamos a agradecer porque vocês estão a fazer a vossa parte, mas estamos a valorizar se o trabalho que o Sérgio tem feito também nesse combate, trazendo à academia essa palavra aberta e também o resgate do saber do sul. Às vezes assim meio a trazer pronto, mas pronto, ao menos deram luz. Obrigado, bora, põe com o senhor. Obrigado. 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 Nessa furada caminhada Divórcio já existe a furada Ameaça empancada Nem é negar, é magar Nunca houve chibada Desmascada, sem guardar De fachada Próximo, condenado, baralha Putos assassinados Políticos, assassinos, armados Sem liberdade É com cuidado Vamos a ser crucificado Vamos a vir que se cadeste com a verdade Deixa de ilusão de liberdade Houve churras, cheque a finalidade O poder continua como paidade Tem a liga tenda a decisão Só tem prisão Suiza da coordenação Tris dígela dos homens Pôr de la banda, é mutuação Por que no pano é um movimento da ração Suiza daonta, é racano Onde é violência do fascismo Onde é resistência do fascismo Onde é perdido, és morto Que todas as homens Onde é ele de perdido, é violência do fascismo Onde é presença do fascismo Onde é resistência do fascismo Onde é resistência do fascismo Onde é perdido, é vulnerável E tudo a razão Eu vou pôr e puxa o cartão de Zidanejom Essa é a topião de Kikom Já sai que para Portugal é sempre perdidão Eles gostam de Ojano, não obram sempre dom Limpiência está na bojão Seu coração utiliza o chão Opressão, estraga o policial Lama a força e pude para o baixo chão Nedo, será que quem sabe a pressão? Estraga o policial é pleno em Portugal Quero muito esfolio encarado Viníciano e bichas são em perna, mas eu vou pavirado Nacionalistas filhos vão castigar Porra sua prova foi condenado Motivista e folia noidade e encorgado Hipocrisia que a ser vitória, vamos hoje e a tolerada Vem prazo, gostou, obrigado Bota na barra, puxa o 씨wistão direita, aceração Estou chamando em digaço, fascismo de figaço Viram por dia e vem me vindo pro gramaço Bota na barra, puxa o 씨wistão direita, aceração Se gosta mais é de migração, fascismo é de migração Filho é partido, disputa e punha a raçao Na escola de fuxa seria aprovado Quem é que vire parça ser outro lado? Os jovens são atipados Na fama ficando eu sou atrasado Fato é de finisse meses Dinheiro se ignora passado, não passado Eles mataram o pior que não é filme de comboio E gosta só mataram em burroi Polícia tá batendo jovem de vibe, é um herói Praia do Ziki, Unido, motor e estrói Estraio na auto-stima Estorio na vida, não é queira o queira Não se diz que dá, esqueça a cena Cheio no silho e curto, fora a gente ad mina E esse é um herói, fora a gente ad mina E esse é um herói, fora a gente ad mina E esse é um herói, fora a gente ad mina E esse é um herói, fora a gente ad mina E esse é um herói E esse é um herói E esse é um herói Poca da manha no meu braço Fisto o dinhe que seráço E esse é um herói O nosso erói E esse é um herói E esse é um herói E o nosso herói E esse é um herói Agommar o quê A nossa vida é marcada por várias interrogações, por pessoas que no racismo institucional colocam várias interrogações no futuro da minha gente, nos nossos futuros, e esse jogo reflete isso, é um mal amado. Obrigado, Coíbra! Obrigado, Coíbra!